É triste olhar esse corpo lindo e não poder abraçar De que vale eu ver esses lábios meigos sem poder beijar Minha tristeza me deixa tão triste assim Pensando em você, vivendo sem você, nesse mundo sem fim Pensando em você, vivendo sem você, nesse mundo sem fim Sueli, eu te amo, eu preciso de você e a tristeza esquecer Sueli, eu te amo, eu preciso de você e a tristeza esquecer E a triste olhar esse corpo lindo e não poder abraçar De que vale eu ver esses lábios meigos sem poder beijar Minha tristeza me deixa tão triste assim Pensando em você, vivendo sem você, nesse mundo sem fim Pensando em você, vivendo sem você, nesse mundo sem fim Sueli, eu te amo, eu preciso de você e a tristeza esquecer Sueli, eu te amo, eu preciso de você e a tristeza esquecer Sueli, eu te amo, eu preciso de você e a tristeza esquecer Sueli, eu te amo, eu preciso de você e a tristeza esquecer